Pegadinha do Luzão Pegadinha do Luzão Pegadinha do Luzão Não, Carlos! Caiu o carro, rapaz! É rosca de novo! Não quero acertar aqui! Mas rapaz, o que é que tu tá querendo, rapaz? Não, rapaz, porque é o seguinte... Rapaz, tu... tu... tu temeu... tu temeu de morrer, não? Não, rapaz, sabe o que é? Porque essa cebolinha que cê tá dizendo do problema do carro... É aquela cebola roxa, é? Que tem no supermercado? Que bola roxa, rapaz! Casca de ferida! Vai pra bosta, seu verda! Você é beijo, rapaz! Casca de ferida! Homem, homem, me diga onde é que cê tá pra eu ir aí pra fazer um serviço... Aí cê vai ver a ferida que eu vou fazer em você! Rapaz, porque é fã... Vou fazer a ferida do seu bucharrado, seus fatos! Seu fatos, seu bosta! Casca de ferida é porque, rapaz, desse jeito, esse seu serviço não presta, não! Porque tá esquentando... Não presta o quê? Quem não presta é você, seu merda! Casca de ferida! Ai, tu vai no c****, seu madrola! Seu telefonador pra cá, eu vou saber onde é que você tá! Eu vou buscar lá onde cê tiver! Vou buscar onde cê tiver! Eu vou lhe fazer um serviço bom pra cê ver! Que é beijo, rapaz! Eu vou aí! Deixa eu trabalhar aqui, rapaz! Eu vou aí! Viu, casca de ferida! Oi, venha! Venha pra eu fazer um serviço de você! Eu vou aí! Eu ajeito seu carro e ajeito você! Agora, ei! Casca de ferida, agora não entro dentro do carro, não! Porque tu tem essas feridas velhas na perna aí... Eu tenho ferida na perna do quê? Vem aqui pra cê ver que eu vou fazer cê lamber a perna aqui pra... Vê se tem ferida aqui, seu bosta! Eu vou levar aquele spray azul mata-bicheira pra botar aí, sabe? Mata-bicheira cê bota e dá naquele lugarzinho! Cê bota naquele lugarzinho! Cê bota naquele lugarzinho! Casca de ferida? Ah, casca de ferida o quê, filha da p***? Não, rapaz! Porque a gente fica melando no banco aí fica ruim, rapaz! Pô, fica reclamando a cartinha de ferida... Ela é sua bunda! Cartinha de ferida, rapaz! Ela é sua bunda, seu c***, seu bosta! Casca de ferida? Vai, pá, merda! Casca de ferida o quê, seu bosta! Me respeite que eu sou homem direito, sou homem de bem! Trabalhador não sou você não, seu bosta! Seu merda! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui, vem aqui pra eu resolver um negócio com você! Vem! Que eu vou ajeitar seu carro bem direitinho! Eu vou enfiar seu carro na... Na... No... Pra sair na boca! Casca de ferida! Casca de ferida o quê, Bartola? Vai, tá chamando aí de novo! Oh! Alô! Alô! Casca de ferida! Casca de ferida! Mas rapaz, você de novo, seu fila da c***! Mas porque caiu aqui! Caiu o quê? Olha! Você fique pra aí, pelo amor de Deus! Olha! Eu não descolhamei muito aqui! Porque tinha duas mulheres que vieram buscar o carro dela que tava ajeitando! O senhor já varetou esse radiador! Eu varetei o seu c***! Seu filho de rapa! Casca de ferida! Eu varetei o seu c***! Tem... Tem vareta! Não... Não... Não deu as vareta todas! Eu botei minha c***! Seu c***! Seu... Seu filho de rapa! Você é besta, rapaz! Casca de ferida! Casca de ferida! Eu... 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 Alô! Casca de ferida! Eu tô só ligando pra dizer que eu não vou mais ajeitar o carro aí, não! Rapaz! E você de novo! Rapaz! Traga um carro aqui, pelo amor de Deus! Eu não lhe codo nem o custão, não! E eu... Olha essa porra desse carro aqui! Eu levo! Traga! Aqui eu não vou lhe cobrar não! Olha, eu faço o motor! Eu faço o que você quiser dele! Agora você venha com o carro! Não mande não! Traga o carro! Venha você com o carro! Que eu vou ajeitar seu carro! E vou ajeitar você! Ai... Eu... Se esquentar... Eu vou fazer você cagar pela boca, seu merda! Se esquentar de novo esse radiador! Eu vou mandar você beber a água! Viu, Casca de ferida? Se esquentar de novo! Se esquentar de novo! Você é o seu bosta! Eu quero pegar se fosse, rapaz! Pegadinha do muzzão! Não tá melhor não? Melhor de que rapaz? Você não botou remédio não? Remédio em que rapaz? Não casca de ferida! Mas rapaz, rapaz, eu já tô sabendo quem você é seu filho da p*** Casca de ferida? Ah rapaz, você de novo rapaz, naquele dia eu quase baixo hospital, agora eu vou dizer um negócio, você tá bem pertinho de eu lhe pegar, eu já conversei aqui andei sabendo já me disseram do seu endereço, você mora ali perto da praia do futuro, num prédio lá, e eu já fiz campana lá pra lhe pegar, agora você parece que tá sabendo e já disse ao vigia lá do prédio, que pra não dizer que você mora lá Agora eu vou ficar esperando, eu vou perguntar lá a gente que lhe conheça, pra quando você chegar lá, que você entrar, e eu lhe vejo, você vai levar uma p*** como você nunca que ela levou na sua vida Rapaz, é rumão, é rumão É rumão Cheio de casca de ferida É rumão que tá falando em casca de ferida É você mesmo seu filho da p***, que você até levou naquele dia pra mim, enchei meu saco Não, eu liguei pra ver se você não queria um meteorolato, pra passar na casca de ferida Pra passar do r*** do céu rápido do seu p***, do seu merda Casca de ferida, peraí, é pra ir Cheio da p*** Aí também já é demais Demais, o que é demais é você, olha, eu vou te pegar, meu filho da p*** Casca de ferida, peraí, eu liguei pra lhe dar um remédio, cê fica com o f*** Homem vai, casca de ferida, o p*** da mancha seu b***, seu f***, seu f*** de arrombado Seu arrombado porno, safado, seu lego aí, se eu te pegar eu te arromba o seu Casca de ferida, a gente quer seu p*** quando eu pegar seu b*** P***, peraí, casca de ferida Seu f*** de arrombado porno, eu vou te pegar você, calma aí na vida Tu vai ser homem, eu vou arrancar essa b*** sua e enfiar no c*** P***, peraí, é o Romão que tá falando, casca de ferida, é só filho do Jorge Cê acabou o moza dele, homem Acabei moza daquele, sei lá da p***, aquele f*** de arrombado, não bota Se ele passar na minha porta agora, aí eu quebro o moza dele todo e aquele f*** de arrombado Foi me dar meu telefone pra você fazer essa esculhão maçã Não, rapaz, eu ia mandar pra você um emplachabial, mercurio, crome, o negócio, casca de ferida É, eu vou botar um emplachabial pra tapar seu c***, porque se eu pegar eu vou arrombar ele, seu bai tola Casca de ferida Vai tomar do c***, por favor Não, rapaz, sabe o que é? Sim Você, né, eu digo mesmo Pra dizer Você não é o furunco, né? Que furunco, seu porra? Furunco tá no r*** da sua mãe Furunco? Furunco? Caralhante, furunco já se falou, você sabe onde é, né? Furunco? Olha, eu não vou mais dizer mais nada não, porque furunco só se falou r*** da sua mãe Cabo safado Furunco? Filha da p*** Furunco? Olha, eu vou desligar essa merda Furunco? Olha, tu pega a frente desse teu carro, véi Tu soca ele no c***, tu passa um pouquinho de graxa pra ver se a vinheta melhor, seu porra Ei, peraí rapaz, furunco? Furunco é o c*** da mãe, seu filha da p*** Oficina São Jorge, boa tarde Jorge, a ligação caiu aqui Caiu foi meu c*** em sua boca, seu filha da p*** Que isso, furunco? Furunco? Furunco é o c*** da mãe Furunco? Olha, eu quero saber onde é que você tá, seu c*** Que eu quero arrebentar tua cara, seu cachorro Rapaz, eu tô aqui em Recife, rapaz Eu só queria saber onde é que eu vou deixar essa merda todinha aqui, eu ia ir agora Pra fazer o que? Pra fazer o que? Eu ia arrebentar sua cara Que isso, rapaz Respeite a polícia, rapaz Caramba safado Olha, eu já tenho mais o que fazer, eu não tenho, eu não... Aqui eu já tenho o que fazer, eu não posso estar ouvindo merda dos outros, não Rapaz, mas pelo menos vem aqui pra gente conversar, então eu vou aí, ó pessoal Rapaz, eu só queria saber onde é que você tá, que eu ia pegar o macaco Esse macaco levantar a cara, isso é todo no seu c*** com o seu filho uma égua Que isso? Peraí Furunco Seu fela da c***, eu quero saber qual é que eu falo quando que deixa o telefone pra você Esse seu Furunco é aquele, aquele que tem o olhinho, é? Seu desgraçado, eu, eu já tenho mais o que fazer, eu não tô aqui pra ficar escutando merda não Furunco? Olha, você sabe onde é que tá o Furunco? Hum No c*** de sua mãe, seu desgraçado Furunco? Furunco é meu c*** e não ligue mais pra cá não Fela da c*** Alô? Alô Jorge? Você de novo rapaz? Eu tenho o que fazer rapaz, eu não posso estar aqui quando eu... Só eu... atendendo o telefone pra um cabra safado de sua marca não Não rapaz, peraí, é que eu li pra... pra fazer um serviço, cê ganhar dinheiro, cê fica me esculambando rapaz Mas rapaz, você vem com um negócio de 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 putaria pra cima de mim rapaz Ei, peraí Furunco Furunco é a c*** que pariu, fila da c*** Ei, peraí rapaz, nós, nós ainda somos primo Eu sou primo de um cabra safado da sua... da sua laia, seu safado Vai te lascar Um momentozinho Jorge! Telefone pra você Alô Alô Jorge? É ele? Rapaz, tudo bom? Quem é? Hein? Quem é que tá falando? É Petrone, eu sou filho de Zé Velo Rapaz, é você de novo rapaz Rapaz, que eu liguei daquela vez, cê disse que não dá pra botar os bancos Eu achei os bancos originais do Chico 147 Mas rapaz, é você de novo, é? Ei, dá pra botar, dá Jorge, o banco Dá, dá pra botar no seu c*** Ei, peraí rapaz Eu pego o para-choque e fiz todos no seu c*** Ei Furunco Furunco, Furunco tá no c*** da tua mãe, fila da c*** Furunco? Mas Furunco, você rapaz, siga ligando pra casa Eu já tenho mais do que fazer rapaz Ei Furunco, aí fica difícil porque pelo menos faça aí o menos Eu faço um menos, mas o senhor negou a fazer um menos Aonde? Seu fila da c*** Aonde? Aonde ficava safado, vai não ter o que fazer A gente tá aqui ocupado, fica ligando pra gente Não rapaz, foi o primo do bajoca, o Zé Bicudo, que deu seu telefone Aí eu liguei, cê fica me tratando com ignorância, Furunco Ei Furunco, Furunco tá no rumo da tua mãe, fila da c*** Ei Furunco? Furunco rapaz, é meu c*** E não ligo mais pro c*** de telefone não, seu c*** Tem uma c*** em tua cabeça, seu p*** Ei rapaz, não dá pra conversar não, viu Furunco? É mesmo não, cabra safado da sua marca, não dá pra conversar mesmo não Aí é difícil É difícil mesmo Pô, eu tô doido pra te pegar, eu só quero saber onde é que você bora, que eu quero te pegar em casa Rapaz, eu sou o filho do Zé Vela, rapaz, tem consideração? Zé, 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 Zé é um c*** dos meus Rapaz, pelo menos tem consideração pra papai? Rapaz, você é filho do c***, mas eu sei quem é seu pai rapaz Rapaz, nós somos primo Primo é um c***, será que eu tenho um primo cachorro igual a você? Rapaz, por isso que eu digo, ninguém pode confiar em família não, precisa de uma coisa aí não tem É mesmo, tem família mais cachorro do que o outro, sabe? Ei Furunco, peraí rapaz Furunco é um c*** da mãe, fila da c*** Ah rapaz, não tem condição de conversar com você não Tem mesmo não, caba safado da sua vitória não tem mesmo não Ei Furunco rapaz, ajeite meu carro, deixa eu ser um mecânico velho fuleira Vai tomar no c***, seu porra Isso, então até mesmo assim, com medo de, de como orelhão é aqui no posto, você tá pensando que é a gente aqui do posto, sabe? Uhum Olha, é porque a gente aqui não tem como controlar, todo mundo que liga né? Uhum Mas o senhor, mas o senhor fique tranquilo aí viu, que a gente qualquer coisa Tá bom Pois tá certo, pois olha, muito obrigado seu Chico Butico O quê? Alô? Alô? Seu Chico Butico? Chico Butico, é você filho de r***** que tá ligando seu filha da c***, dono de posto Qual é posto? Qual é onde é que fica o posto? Aqui é Alvorada Alô? Alô? Ei, peraí seu Chico Butico Chico Butico um c***, seu filho de r***** Foi o pessoal que ligou aqui seu Chico Butico E aí você fica chamando? Seu sem vergonha, você era dono de posto? Rapaz, eu sou flanelinha Vai tomar no c*** Chicico Butico ין Pense No elemento, alto peruclosidade Nobody Non Pense numa pôrpa Regiado Eu não sei se você se é um problema Calil 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 Camilicador Aí pegamos Delящia Tadeu, apenteearbeiten devotamos agar a ligação caiu, 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 caiu. Alô? Ei, seu Chico Butico, a ligação caiu. Ei, uma ligação não, eu te desliguei. Antes eu sei desligar essa b**** não. Ei, peraí, Chico Butico. Chico Butico não, porra, tu não sabe meu nome não, filho de rap****. Ei. Tu lá foi dono de b****, tu cacete. E qual é teu nome, que tu não disse teu nome, qual é teu nome? Hein? Qual é teu nome? É Aristide. Aristide, Aristide, me diga seu nome. Hein? Qual é teu nome? Eu digo. Diga. Rapaz, eu acho que eu, não sei se eu digo. Diga. Mas o senhor não sabe não. Não sei seu nome não. Ainda bem que o senhor não sabe. Me der. Não, não, meu, é, é, vou dizer, meu nome é Jarbas. Jarbas? Vasconcelos. Vai tomar no c****. Ei, peraí rapaz, tu respeite a polícia. Polícia? Oh, filho de rap****. Ei, Chico Butico. Chico Butico? Vai tomar no c****, filho da c****, filho de rap****. Ei, o menino que chegou aqui, que ligou, ligou pro senhor, tá aqui. Chame esse filho de rap**** agora. Tá chamando, tá dizendo um negócio pro senhor, é, Chico Butico. Chico Butico? É o butico da sua mãe, seu filho da c****, filho de cachorra. Alô? Chico Butico? Vai tomar no c****, corno, filho de rap****, dono de posto, eu vou aí pegar a mangueira do posto e empurrar todo dia no teu c****, filho de rap****, morrgente. Chico Butico? Vai tomar no c****, porra, para de ligar pra cá, filho de rap****, morrgente, filho da c****, vai tomar no c****. Ei, para com isso, senhor Chico Butico. Chico Butico é um cacete, corno. Ei, 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 ei. Filho da c****. Ei, 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 peraí, Chico Butico. Filho de rap****, seu nome é Chico Butico ou é Francisco Butico? Filho da c****, seu filho de rap****. Ei, pare com isso, Chico Butico. Filho de rap****, filha da c****. Nossa gente, tu trabalha não, filho de rap****, não faz nada não, é corno. Atenção, Chico Butico, como parece a gerência? Oi, vai se c****, seu corno, sem vergonha. Filho da c****, corno. É... tem uma coisa, é Márcio... Márcio, como é? Márcio Fernando. Não, mas a Luiz me deu o seu telefone, é Márcio... Márcio Fernandes. Não, meu Deus, é... É Pitoquinha de Arroz? É, e a p*** que pariu também, viado. É? Não é p***. Não é p*** que pariu. É não, é a p*** que pariu. Quem faz isso de rap*** que desse nome, porra? Não é p*** que pariu. É, é a p*** que pariu. Vai de p***, não, porra. Para com isso, rap***. Ele vai ver no bicho. É bom assim quando acaba carregado. Não precisa ver eu falar, acaba me escolhendo. Falei, Márcio, Pitoquinha de Arroz, que o bicho tem a bilona pequena. Alô? É, Pitoquinha de Arroz, caiu! Pitoquinha de Arroz, tu vai ver, viado, quando eu chegar aí, viado. Olha, eu já sei o que que tá fazendo essa p***, viu? Viu, c***ta? É, Pitoquinha... Vou pegar o fila da p*** que tá dizendo esse nome aí. Quem é tu, Fanny? Quem é tu, hein, porra? Me diz logo, vai. Um safado, viado, frango. É, para com isso, é chique armando. Chique armando um c***. Viu, bicho, quem foi que mandou dizer essa p***, hein, bicho? Vem? Foi bem lindo, foi? Não sei o que eu vou fazer, viu? Ele escutou a cachorrada. Olha, vai lá, vai p***, vai p***, vai p***, toma no c*** pra lá. Vai, tchau. Na Pitoquinha de Arroz! Ó, p***, não fica ligando, não. Minha família é crente, eu não posso chamar palavrão, não, viste p***. P***, eu vou... P***, sai daí, não, viste c***ta. Eu vou aqui, só no meio da rua. O que você disse essa p***, hein, tá p***? Hein? Pitoquinha de Arroz! Vai, t***, porra, viado safado, frango, puto. Por que foi que eu tinha de rap*** que disse isso, hein, viado? Me filou, vai p***, vai, me diz, me diz, talvez eu não vou c***, minha alma de fila da p***. Eu digo... Vai, fala mesmo, p***, viado safado, puto safado. Eu digo... Olha a p***, porra, por que tu não vai tomar num p*** de frango? Eu digo... Porra! Eu posso dizer... Diga, diga, seu p***, diga, 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 puto safado, diga, cabra safado. Pitoquinha de Arroz! É a p***, pariu, viu? Deixa eu dizer... Olha, tu vem, marca uma hora pra gente ficar junto, tu vai ver o tamanho dela, que vai dar p***. Deixa eu dizer... Viu, diga, p***, planta safado, diga, diga, perra de não, seu p***. Eu digo mesmo... Meu viado, tu pega as horas na boca, tu na rua, ainda bem, diz, p***, 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 safado. Eu digo mesmo... Tá pensando o que, p***, c***? É bom você ver, pessoalmente, que tamanho é essa p***, pra você ver, seu p***. Eu digo mesmo... Diga, viado safado, diga, seu p***, diga, ora, p***. Pitoquinha de Arroz! É a p***, que pariu, frango. Você tá pensando o que, p***? P***, é a p***, que pariu, viu, seu p***? Se eu pegar a sua fila da p***, é bem lindo, indiscutou esse negócio. É coisa que eu não posso fazer na cor que ele pôs e ele me botar pra fora. Mas eu sei o que eu vou fazer com ele. Assim mesmo eu vou dizer a ele, p***, que pariu, é a p***, c***, c***, liga pra minha p***, a p***. É, vai, p***, vai, vai, vai. Pitoquinha de Arroz! P***, eu vou dizer nem nada aí, p***. P***, larga de me chatear, p***, p***, que pariu, o que é que tu quer? Deixa eu dizer. É a p***, diz, que é tu, hein? Por favor, deixa eu dizer. Vai, vai, de louco, quem é, vai? É bem lindo, né? Eu não sei se eu digo. Diga, diz, é o p***, p***, fala, olha o viado safado. Ei, sabe o que é. Diga, seu p***, diga. Pitoquinha de Arroz, sabe o que é. Pitoquinha de Arroz, sabe o que é. P***, pariu. Rapaz, você me respeite, viu? Vou respeitar um fila da p***, feito tudo que ele mora dentro pra arretar o cara. Já estou por aqui com você, viu? Por aqui um c***, bicho. E eu não quero mais, eu não quero mais ser de serviço, eu não quero. Marca uma hora pra você se encontrar, é uma p***, vai. Não insista, pitoquinha de Arroz. É a p***, pariu. Não insista, que eu não tenho mais interesse. Pitoquinha de Arroz. P***, cala aí, p***, fila da p***. Você está pensando o que, hein? Pitoquinha de Arroz. Pitoquinha de Arroz é a p***. Pariu. Pegazinha do Luzão. Tá bom. Então tá certo. Não esqueça não, ligue mesmo. Viu, porque aí a gente quer ver mesmo assim que... O pessoal às vezes comenta, né? O pessoal assim às vezes que toca na noite, não é todo mundo assim que... A minha das vezes é meio responsável, aí vai tocar bebendo, aí... A gente não queria, assim, esse ponto de transimento, sabe o que é, né? Não, tudo bem. A gente vai fazendo conforme vocês vão pedindo. Pronto, tá certo. Tá certo. Viu, pois, olha, Dmy Clif, obrigado, rapaz. Mas eu... Como é, rapaz? Hein? Como é? Você já me chamou de quê? Não, não é Dmy Clif, né? Não, Dmy Clif não, p***. Meu nome é Juvenal, p***. Tu tá com putaria comigo, é? Não, mas eu sei. Ei, Dmy Clif, eu sei, p***. Ah, Dmy Clif é o p*** da tua mãe, p***. Ei, Dmy Clif, eu sei. Rapaz, sabe o que é, mas... Dmy Clif... Dmy Clif... Alô? Ei, Dmy Clif, olha o lugar que eu caí, mano. Dmy Clif é a p*** da tua mãe, seu pai, tô lá, filho de r***. Ei, Dmy Clif... Ei, eu tô aqui no Conjunto Palmeira, ei, vem aqui no Conjunto Palmeira, mano. Me diga onde é que você tá? Eu digo. Rapaz, diga. Rapaz, eu tô aqui, eu digo mesmo. Rapaz, diga se você for homem, diga se você tiver coragem. Rapaz, eu... Ai, p***, rapaz. Eu tô aqui, peraí, rapaz, eu tô aqui na parimetral, m***, rapaz. Rapaz, eu... Diga onde? Eu não sei se... Eu não sei se você não tem coragem, rapaz. Eu digo, eu digo mesmo. Diga, 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 p***. Não, eu vou dizer. Diga. Rapaz, Dmy Clif é o p*** da tua mãe, seu filha da p***. Eu vou, rapaz, o quê? Eu vou, rapaz, me diga onde é. Diga de novo. Dmy Clif. Diga a rua que você tá, rapaz. Eu vou dizer. Dmy Clif é o p***, seu filha da p***. Ei, Dmy Clif, ei, ei, Dmy Clif. Dmy Clif, rapaz, p***. Rapaz, não liga mais pra mim, não, seu filha da p***. Se eu passar mal aqui, você vai ver, viu? Ei, pare com isso, deixa eu te paito lá, Dmy Clif. Diga, porra. Toca aí uma música do Dmy Clif, Dmy Clif. Dmy Clif é o p*** da tua mãe, tá? Eu não quero mais ser o c***, não. Eu nem quero não, Dmy Clif, não liga mais pra mim. Ó, Dmy Clif, quem tá ligando pra ti, porra? Quem tá ligando, quem tá ligando é você, rapaz. Fecha o favor, cara. Não liga mais pra mim, Dmy Clif. Vai p*** lá no p***, seu filha da p***. Vai p*** lá, c***, ô filha da p***. Você tá ligando o quê? Vai p*** lá no p***, c***. C***. Liga mais, c***. Liga mais, c***. Liga mais, c***. Home, home, home. Home, 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 home. Liga mais, c***. Tua pegada de ar. Aí é carrego, viu? Cabeça aí, filho. Aí é carrego, filho. Alô? Alô, Jorge Hein? É o Jorge Alexandre Quem? Jorge Alexandre Que Alexandre, rapaz? Que dia de um Alexandre? Jorge Hein? É o Jorge Não Jorge, olha Você, a gente tá recebendo aqui uma denúncia sua, viu? De que? De maltrato de animais É o que, rapaz? Você tá aí, as baias tão muito sujas e caem nos pedaços aí, tão muito pequenas É da ordem, a ordem de defesa dos animais? Sim, quem que tem a ver com isso? Você, seu cavalo tá com uma fitosa, né? Seu cavalo? Sim E eu tenho cavalo nenhum, porra, qual o cavalo que eu tenho? Seu garanhão tá passando gonorré pras éguas aqui da região, rapaz É o que, rapaz? Seu garanhão tá passando gonorré pras éguas E eu tenho garanhão nenhum, rapaz, ele tá aqui fazendo besteira, rapaz, ele tem bueta Os proprietários tão reclamando Quem é que tá falando quem é? É o pé do pau da ordem, ahm? Já foi registrado dois casos que acharam sempre dos cavalos seu Que engravidou a égua de seu Luiz Francisco, do quilômetro seis Rapaz, você tá conversando, não sei nem o que você tá dizendo não, rapaz Nunca quero conversar não Pai, você tá recebeu denúncia de maltrato, rapaz, animais É o que, rapaz? Me denunciaram anonimamente que você envenenou o seu pastor alemão Seu pastor alemão vai filmar no c***, rapaz Você não tinha um pastor alemão por nome de p***? Que p*** de pastor alemão, rapaz, de porra nenhuma Você não tinha um pastor alemão por nome de Pikachu? Hein? Você não tinha que até o nome dele era Pikachu? Pikachu um c***, rapaz, que p*** de Pikachu? Você não é o Jorge Coxinha? Que p*** Jorge Coxinha, rapaz? Olha, pois nós recebemos uma denúncia que você Tá com os cavalos com afitose e seu garanhão passou bonorréia Para as éguas de Luiz Francisco E é o que, só me denunciaram do cavalo de Luiz Francisco, rapaz? Olha, rapaz, você vai ter que pagar o exame de DNA desse garanhão Custa mil e duzentos reais, eu vou aí E eu vou pagar p***, vem, vem Você tá com maltrato, Jorge Coxinha Que p*** Jorge Coxinha, rapaz? Você não é Jorge Alexandre? Que p*** Jorge Alexandre, rapaz, tá começando muita besteira Não é você não Quem tá falando, quem é? Quem é você? As baias tão muito pequenas que você tá criando E tá com sujo, rapaz Ah, o que? As baias que você tá criando seus cavalos Tá com sujo e as baias tão completamente acabadas E eu tô dentro, tô com grande cavalo, dentro de um negócio de praia, rapaz Tá com você não besteira, rapaz Você não tem granja em aldeia? É o que? Você não tem granja em aldeia? Grande em aldeia é um c***, rapaz P*** de grande em aldeia Você não é Jorge Alexandre, não, de aldeia? Que Jorge Alexandre, que nada, rapaz Você não tem os garanhão que passou com o norré pra égua de São Luiz Francisco? Vai te fumar no c***, rapaz Você não tem granja em aldeia? P*** de grande em aldeia é um c***, rapaz Aí ele tá chamando P*** de grande em aldeia é um c***, rapaz Alô? Jorge Alexandre? Que Jorge Alexandre de porra nenhuma, rapaz Dei com o meu tromba Você, você não é Jorge Alexandre, você não é Jorge Alexandre, não? Que Jorge Alexandre, que nada, rapaz Eu sou Jorge Alexandre, rapaz Ah, rapaz Mas eu pensei que você era Jorge Alexandre de aldeia, não é você não? Sou não, sou não, você quer o que? Não é você, que pena receber uma denúncia Que o senhor tem um garanhão que passou o norré pra égua de São Luiz Francisco Que eu tenho um garanhão? É você, é Jorge Alexandre? Que Jorge Alexandre, eu tenho um garanhão de porra nenhuma, rapaz Eu tenho um cavalo, rapaz Ah, rapaz, p***, p***, então o senhor Ah, então não é você não, rapaz Não é você E como ele tá insistindo dizendo que é, rapaz Não é você não Você tem um pastor alemão? Que p*** de pastor alemão de porra nenhuma, rapaz Você não Tem pastor alemão, nem garanhão, nem cavalo de porra nenhuma Você não tá com um garanhão com o norré, não? Quem tava era com sua mãe que tava Não, rapaz, ah, então não é você não Você não é Jorge Alexandre, não? Rapaz, já disse a você que não, rapaz Você tem esse estende? Não, então não é você não, amigo Não é você nem Porque o senhor ficou insistindo Aí eu continuei Eu pensei que era você Eu pensei que não, você não falou não, rapaz Você ficou dizendo que tinha um cavalo em aldeia? Eu tenho que a p*** de unidade, rapaz de f***, p*** Você não tem um pastor... Alô? Jorge? Ah, rapaz, Jorge um c*** de amar, rapaz Você quer o que, rapaz? É só pra dizer que nem é você não Mas você tem esse estende, rapaz Não é... não, amigo Não, amigo Não é cabeça não, por favor Amigo, é só pra dizer que nem é você não Fique tranquilo, viu? Sim, agora, depois de minha retorno Fique tranquilo Não, eu fico tranquilo, nem é o senhor não É porque eu pensei que era... O senhor ficou assim, dando continuidade Eu pensei que era o senhor Dando continuidade pra saber quem que tá falando, rapaz Sim, porque eu pensei... A pessoa me deu aqui pra gente denunciar Uma pessoa... Quem foi que deu pra denunciar? Quem foi que deu? Quem foi? Uma pessoa que... Quem foi que disse que eu criava cavalo? Quem foi que disse? Não, é uma denuncia enorme que o senhor tava criando cavalo Não, é uma denuncia enorme que o senhor tava criando cavalo Não, é uma denuncia enorme não Quem foi que disse? Diga que eu fui que disse Tá com maldade e o senhor tava também com essa... Com essa... Esse garanhão passando bonorré Eu queria pegar primeiro você, tá entendendo? Não, mas... Seu primeiro tá insistindo Não, mas... Eu queria pegar essa pessoa Não, mas nem é você não Jorge Alexandre não Viu? Sim Aí é só pra ficar tranquilo Sim, mas não deixe meu saco mais não Porque meu saco já tá cheio já Não, eu sei Não, mas não Já tá emborrando já É só pra dizer O c**** já tá emborrando O senhor nunca tirou o pastor alemão não, né? Que pô? Tinha que tirou o pastor alemão, rapaz? Não tem discussão Um cachorro vira lá porque tu não é o pastor alemão O senhor... Mas o senhor tem algum animal pro nome de Pikachu? Pikachu que é pra fazer o meu c**** Tem animal com o nome de Pikachu, rapaz? Não, então não é o senhor não Não é o senhor não Já tenho certeza absoluta como não é o senhor Não, pode deixar Tá, viu? Tá certo Não é o senhor não É, mas nem que mais não, viu? Nem qual da pessoa Mas se c**** tá lá O senhor não é Jorge Alexandre não Mesmo não, né? É não, porra Todo mundo é o que não é Ele é insistente Mas o senhor tá sabendo que o senhor O senhor criou algum animal? Rapaz, eu não criou animalinho não, rapaz Não, então não é o senhor não Qual que porra do animal que eu criou? Qual é a medida ou qual é? Não, não é o senhor não Não é o senhor não Porque o senhor também tem jeito Que coisa tá vendo que não é eu não Eu comecei a estar insistindo Por quê? Por quê? Você quer o quê? O senhor tava insistindo Aí eu continuei pensando Que era o senhor Mas nem o senhor não Porque o senhor não tem Esse Jorge Alexandre me denunciou Que ele cria um gato O senhor não cria gato não, né? É, então deve ser Outro Jorge Alexandre Eu não Meu nome nem Jorge não é Ah, mas o senhor Por favor Seu nome é Alexandre Seu nome é só Alexandre, né? É o quê? Seu nome é só Alexandre Não é Jorge Alexandre não Só Alexandre um c****** Rapaz, nem é Jorge Nem é Alexandre não, rapaz E o senhor O senhor não tem gato Porque ele tinha um gato Que disse que era gay o gato O senhor não cria não, né? Gato Cria o quê? Gato Gato? Hum Gato? Sim Eu crio porra de gato Crio bicho nenhum, rapaz Não, entendeu o senhor não O senhor é meio careca? É o quê? O senhor cria o sagui E o senhor o quê? Nico O senhor tem algum Nico Soninho O senhor cria o quê, rapaz? Soninho Sonho Aqueles Nico Soninho Sim E quem é esse Toninho? Toninho não Soninho Você cria algum soninho Aqueles macacos Nico Nico, Nico, Nico Saguir Soninho Rapaz, eu já Eu já estou vendo Que o bicho tinha o nó, rapaz Nem sonhinho Nem sonhão Nem cun*** Nem porra nenhuma Não, então não o senhor não Não o senhor não Eu tô Eu tô O senhor tá querendo me enganar Não o senhor não Não o senhor não Eu que tô querendo me enganar É o assunto que tá com frescura aí, rapaz O senhor tá com frescura aí Não, o senhor tá querendo me enganar Não o senhor não Não o senhor não Qual? Quer saber uma coisa? Vai tomar no c*** Não o senhor não Ai, Jesus Pegadinha do moção É coisa boa Já sei que é coisa boa Diga aí, diga aí É coisa boa? Rapaz, não é notícia boa não, viu? Não é boa não é notícia não, sabe? É porque a notícia que corre aqui é que você é muito é babão Olha, você, você, você que faz tomar no c***, filho de rapaz Babão? Seu fela da c*** Você é babão de Fabiano Vai se lascar, filho de rapaz, filho de rapaz Fela da c*** Você é babão dos grões dele, os grões Vai tomar no c*** É babãozinho? Alô? Alô, é por objeto, quem fala? Sagenda Gama Fala, babão Fela da c*** Quando vai ser vergonha, você não tem o que fazer, filho de rapaz Fala embaixo comigo, viu? Quem é você, babãozinho? Fala abaixo, Val Que é isso, babãozinho? Fela da c*** Deixa de babar os grões do povo Vai tomar no c***, filho de rapaz Babão? Vai tomar no c*** Alô? Ai, você trocou o violão para não ver, Val Rapaz, isso é uma tentação do diabo, né, seu fela da c*** É, é o quelme? É o quelme o que? Caba, seu vergonha Respeita a polícia, rapaz Respeita a polícia o que? É, seu c*** Um satanás desse, fica perturbando, rapaz E você trocou o violão pelo revólver? Vai se lascar, filho de rapaz Vou pôr-se e puxar ele até do seu c*** É o quelme? Fela da c*** Respeita o que, rapaz? Eu vou respeitar o c*** Uma hora 10 com o fela da c*** Então ele fica canadando o c*** Cê fala embaixo Fala embaixo Na altura que eu quiser Fela da c*** Fala embaixo Fala embaixo Juntou um mói de c*** Os raqueiros tudinhos O nome que saia era só o teu na cofoco No fuxico E era? Rapaz, que o pessoal tá dizendo lá Que tu deixou tua mulher, né? Tô não, pô Eu não deixo minha mulher não, viu? Deixe seu babão! Mas você fala mais moço, viu? Porque quando você se alterar Mas eu me altero daqui, viu? Tô, no fim de uma égua Vai tomar no c*** Fiz de rapaz Babão Eu não sabia que é você, viu? Fela da c*** Vai lá, Baniac Menezes, lá Vai tomar no c*** Fiz de rapaz Babão Vai se lacar Vai tomar no c*** Fiz de rapaz Vai me matar Se ele pega Vai me matar de c*** Papaz, você me mata de c*** Vai me matar De c*** Vai se lacar Vai se lacar Você babão Se ele se oculta Fela da c*** Fresco Fresco o que é minha espécie? Pede a polícia, rapaz Um vagabundo desse, rapaz Como é, rapaz? Tava ser vergonha Babão Vai tomar no c*** Fiz de rapaz O que é caba safado? Cabo safado é você, rapaz Você, 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 você Lá, tu pega ali é tão, mano Ora, cê fica dando caneca Por duzentos real Rapaz, eu sou um, rapaz Eu sou o que você quer no seu c*** Sai na boca, rapaz Como é, rapaz? Eu sou o que você quer no seu c*** Sai na boca É, o c*** Ele tá na boca Sai no c*** Ô, cê Eu deixei de comer c*** E fez uma ponte de rosto Eu sou o que você quer no c*** É, eu sou o que você quer no c*** É, eu sou o que você quer no c*** É, eu sou o que você quer no c*** Vai tomar no c*** Filho da c*** Ai, eu sou o que você quer no c*** Vai se lacar Ai, seu babão Eu vou e vou e vou lhe dar uma surra De chibata de boi No meio do seu zóio Ai, eu sei, aí você tinha que comprar um tiro Na boca Ai, não vou mais ligar pra você não Eu fiz de uma égua Eu fiz de uma égua e você é uma jumenta Como é, rapaz? É, rapaz Você e você que vamos parar por aqui E você fica lá tomar no c*** E até mais Não sei, aí Rapaz, peraí Você tá ligando pra mim Eu tô na minha casa Não Pra falar mal de mim, meu amigo Não, eu tô falando mal Eu tô dizendo que tem o fedor, né Rapaz, quem fedor é teu c*** Bicho Quem? Teu c*** Que isso, meu amigo? É, rapaz Você liga pra mim dizendo que quer água Agora fica assim, cachorrada É, rapaz Eu vou dizer a baiano, viu? É, vai você baiano Tomar no c*** Rapaz, eu vou dizer a baiano Sempre tomar banho de jeito nenhum, viu? Rapaz, eu tô sentindo que você e baiano dá muito é o c*** Eu vou dizer Você e baiano dá muito é o c*** Seu cara de c*** Ah, eu vou dizer a baiano, viu? É, dizer a baiano o quê, seu viado safado? Quem é você, seu fresco? Eu sou foguei Porque muito é viado Você e baiano é viado, corno Rapaz, eu vou dizer a sua mente Você tá com esses negócios pro meu lado, viu? Rapaz, vai tomar no c*** Rapaz, não bota o meu pai e minha mãe no meio, não Rapaz, já conversa Mas não sei não O baiano tá aqui, viu? Vai tomar no c*** Você e baiano? Rapaz, eu foguei, rapaz, eu foguei Ah, diga Vai, baiano tá aqui comigo do meu lado, viu? Rapaz, deixa de falar em c*** De baiano, rapaz Vai tomar no c*** Você e baiano Baiano é um fresco, rapaz Ele tá aqui, viu? Ele tá safado, baiano, viu? Pois ele tá aqui, tá ouvindo tudo, viu? Diga que é você que eu quero que tu c*** Seu c*** Com uma colher? Diga! Hã? Seu viado safado E por que que você ligou pra mim, então? Pra esperar que eu cumprir Eu liguei pra você, da onde, seu viado? Foi você que ligou pra mim? Se eu ligar pra você, eu tenho um número de telefone Seu, eu sou fresco E por que que você ficou botando água 78 reais pra mim? E que que tem? Que que tem? Água não é minha? A porra da água não é minha? Eu vendo o preço que eu quiser, rapaz, oxe E por que que você me ofereceu água? Eu ofereci água a você não, meu amigo Foi aquele porra do vinho que deu o telefone Aquele bicho, quando eu pegar ele Não tem uma coisa, eu vou lascar ele, viu? Ô, rapaz, eu vou dizer baiano É sério, viu? É uma porra Ê, senhor Dorento É tu, mano É, bando, tá dizendo aqui que é porra, ó Agora tem uma coisa, escuta uma coisa Quando eu descobrir quem é você, eu vou lhe lascar É, porra Eu vou lhe lascar, aí, porra é seu Ele tá fedendo, ó Rapaz, quem fede é as beiras da tua mulher É aquela porra que faz dia que não lava o Fala, Fadorento É, bando, tá seu Seu viado Fadorento É tu, mano É, não, ó Fala direito, viu? Hum, me vá tomar no c*** Eu tenho que falar direito com o Freixo Que fica ligando pra mim uma hora dessas É, Fadorento Que vá direto, não Vá tomar no c*** Vá tomar no c*** Olha, eu sou um véi Gente, não, seu viado safado E o que que eu faço com a água? Você bota água dentro da p***, sua mulher? Poguinho Cadê seu c***? Eu não quero mais, não, viu, Poguinho? Rapaz, vai tomar no c*** Não me chama de p***, não, rapaz Cuta a boca, o Poguinho Eu não tô escutando, não, seu Freixo, porra, certo? Poguinho Poguinho, é teu c*** O time é de um colega meu, rapaz, nem é meu não Ah, não é seu não, né? É de Quininha Ah, é de quem? Quininha Pô, rapaz, porque eu falei com o meu irmão, com o Raimundo Nonato Aí ele disse que você tinha um time Aí eu disse, rapaz, vamos marcar um jogo A gente marca um jogo trocado No final de semana, você vem pra cá Outro final de semana, a gente vai pra aí, pagar as despesas e tudo Aí ele disse, rapaz, liga pra dose, que a dose tem um time Não, não é comigo, não Tem mais não, não É de Quininha Mas, rapaz, os c*** disseram que tu jogava e tudo Não, tu tinha nem meu não Rapaz, você disse até que você era goleiro esquerdo Eu? Sim, mas ele disse aqui que tu jogava Mas ele, ele, o nome que ele botou pra mim não era esse não Era, era, não é dois não, é outro nome É, é Escrevam até aqui na camisa, rapaz Deixa eu pegar a camisa aí É dois não, o que o pessoal disse, é, é Parece que é PEM! Vai, pede rapaz PEM! Tá de Quininha já, viu? PEM! Eu vou arrumar o, 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 os coros Viu que eu pedi a p***? É, seu pai Tá aqui o seu nome, que eu tô entregado PEM! Já consegui a voz de quem é já, viu? PEM! Deixa comigo que eu vou passar pro nosso p*** Ei, 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 ei Que é isso, pai? É o seguinte, eu sei quem é você, hein? Amanhã, amanhã vou levar, vou levar, vou levar, vou levar, esse caso, esse caso, eu pulo fora, viu, Diego? Ei, 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 pera aí, rapaz, fala devagar, eu não tenho pressa não, rapaz, ó, ei, pêi! Amanhã você sabe quem é, amanhã, viu? Rapaz, rapaz, pera aí, rapaz, ei, que é isso, pai? Esse aqui é já da sua avó, viu? Ei, não, não é, não é Diego, não, pai! Fiz de rap*** Rapaz, ei, pera aí, é, pai, não quer, é, é, pai, ou é, pai? Vai passar o que tomou isso pra ir em casa, prisa? PEM! Ô, filho de rap***, fará o que o teste tomou isso pra ser em casa, viu? PEM! É Diego, que eu tô sendo sua avó, viu? É, pai, não é Diego, não! É Diego, eu vou pra, 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 pra você, viu? É, pai, que é isso, não é eu, não, rapaz, é Diego, não, rapaz, é, é, pai! É, não, que é, rapaz? É, não! Diego, não, que é, é teu fresco! Rapaz, ó, pai! Isso é até a tua mãe, pedi rap*** E o que mais? É carcaça E pês-poço, essas coisas tu vende? Não, vende não E pê, não tem não, não? Tem não E de rodo? E a p***, me faria Tu não vende não, pê de rodo Ai, p***, p***, tá com frescura Ei, teu pé é grande, eu vou levar teu sapato pra puxar a água lá de casa É, tua mulher, filho de rap*** Não, rapaz, tu me empresteu o sapato pra eu deitar uma galinha Você vai tomar um p***, 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 minha p*** Não, seu pé tem quantos metros, assim? Não tem o que fazer não, filho de rap*** Vai arrumar p*** pra rapar, ai, p***, p***, p*** Alô? Pê de rodo, parece que caiu a ligação, hein? Não tem o que fazer não, é? Não, eu tô querendo saber os preços do frango, quanto é? Ai, tu p***, p***, tu não pegou pra p*** nenhuma, tá com frescura Tu vem do bico do frango? Mano, p***, p***, p*** Ei, fila da p***, não tem o que fazer não, é frango Tô querendo comprar o frango? Arrumar p***, fila da p***, p***, p*** É pé de rodo ou é pé de lancha, hein? É pé da p***, que pariu Ei, pé de rodo, eu sou o freguês Então, p***, safado, rapaz, filho de rap***, porra, safado, ch***, p*** Ei, pra que serve um pé desse tamanho, hein? Tá faltando seu p***, não é sua boca, fila da p*** Ei, qual é a medida do teu, seu p***? É a medida do seu p***, seu porra Ei, fala no frango, tem pescoço, tem? Pescoço, sai que tá no teu p***, frango O sobricudo da linha? O sobricudo da tua mulher, aquela bundeira, safado Ei, ou não tem? Tem a p*** que me pariu Ei, mas quanto é o preço mesmo? Vem cá de rodo É o, é o, é o, essa p*** da tua mulher, frango, safado Ei, respeite minha mulher, viu? Eu tinha conhecido tua mulher, não tá p*** dela pra sair na p***, cabassar Que isso, pé de rodo Vai arrumar uma lalai de p***, pode ficar chupando, frango Ei, eu vou pegar um p***, só para te te indicando Eu vou pegar um p***, fila da p***, filho de rap*** Não, pé de rodo, aí p*** É sua mãe, ladrão, maconheiro safado Pé de rodo Fila da p*** Alô? Alô, pé de rodo, tá aí, tá? Pé de rodo, pariu, rapaz Ei, pé de rodo Ei, filho da p***, tua mulher, filho de rap*** Pai, pode me enrolar, viu? Rapaz, esse é safado, filho da p*** Tu puxa água com teu sapato Vai puxar o p***, pra tua mulher, filho de rap*** Ei, não, oi, pé de rodo, rap*** Pé de rodo, rap*** Pé de rodo, rapaz Que rapaz, não, o cabacassado disse que você é pé de rodo, hein? Eu vi que é o pé de lanche Eu vi que é o pé da p***, da tua mulher, porra Ah, vale que eu sou leve, viu, pé de rodo Pé de rodo, rap*** Que pariu, rapaz É, grande é tamanho de uma vassoura, né? É, vassoura lá, vai pra tua mulher, filho de rap*** Ei, não, o que é o filho da casa, hein? O filho da casa é um c*** Não, me dê o preço da galinha aí, vá Preço um c***, rap*** Tu compra porra nenhuma, rap*** Tu é um safado Quem? Manda arrancar teu c***, fila da p*** Pé de rodo Pô, rodo é c*** Que pariu, rapaz É o que? É a sua mulher, sua mãe Não, agora Tu vai dar um de frente comigo pra tu rir o pé de rodo, fila da p*** Tu é um cabacassado, rap*** Eu vou dizer um negócio sério, eu sou seu pai Pé de rodo, rap*** Carro de safado, rap*** Filhinho Filhinho, filho de um c*** Que isso, pé de rodo Pé de rodo, meu c***, eu tô uma mulher Que isso, pé de rodo, meu c***, eu tô uma mulher Que isso, pé de rodo, soura Vassoura, c***, me pariu Tu puxa água com os pés Puxa por teu c*** Pegadinha do muzão É, porque você não tá lembrado de mim, não, rapaz Foi, não, eu tô lembrado, não É assim, é com muita mica que eu deixei por aí, pela Paraíba Até que a gente ficava brincando contigo, o Sabirila, não era? Vai tomar no c***, porra Rapaz, esse homem dele tá em Porto Velho, negócio do Sabirila Vai que te f***, amiga, p*** Sabirila é uma p***, que pariu Vai que te f***, Sabirila é tua mãe, porra Não, rapaz, você não me diminuiu do Bairro do Cuscuz, a gente às vezes ia ali pra Miura e tudo É, eu quero saber do bairro do Bairro do Cuscuz, não, filho de rap*** É, peraí, Sabirila Sabirila é um c***, porra Não faço isso, peraí, peraí, rapaz, respeita, vem, Sabirila, peraí Vai tomar no c***, porra Ei, Sabirila, peraí, rapaz Vai tomar no c***, Sabirila? Sabirila é um c*** de tua mãe, filho de rap*** Eu ligando praí, rapaz, fazendo questão, gastando ligação Não vem porra não, porra Gastando ligação e tudo, peraí, rapaz Pai, que foi, eu quero saber de tu, fresco Ei, Sabirila, peraí, rapaz Sabirila é um c***, filho de rap*** Eu enrabi, sim Ei, Sabirila, não, peraí Não, vai de c***, Sabirila é um oi da tua mãe, filho de rap*** Alô Sabirila, a ligação caiu Vai tomar no c***, vai de novo, fresco Não, pai, a ligação Sabirila é um oi, filho de rap*** Ei, peraí, rapaz, eu perguntei aí pelo menos Ei, Sabirila, peraí, rapaz Sabirila, você sabe que é Sabirila? Não, pai, sabe que você saiu daqui de nós agora, caiu, que enricou, agora Mas que c***, rapaz, já lhe disse que pode Sabirila é o c*** da mãe? Não, pai, quando a gente brincava, porque tu tinha as pernas finas, a gente chamava de Sabirila Não, meu filho, eu dei teu pai, p***, naquele c***, velho, safado Não, a mistura de perna de Sabiá com uma c*** Não, meu amigo, você não se lembra de mim não, que a gente, às vezes, ia lá pro Bandeal Cara, eu achei, eu quero saber que o p*** de Sabirila aqui não Ei, Sabirila, respeita a polícia, hein, Sabirila Eu sou um c***, você pode ser na caminheta, que empreender, seu c***, vou dar tiro Ah, rapaz, você, o cara, sabe que saiu daqui e foi pra Porto Velho? Eu trabalhando aqui, um carro arretado, o cara fica ligando pra mim, chamando de Sabirila, o c*** da mãe Ei, Sabirila, peraí, rapaz, a gente vai de uma manhã, porque eu, rapaz Eu falei, você não tá chamando de Sabirila, seu c*** Mas a gente, quando era pequeno, ele chamava de Sabirila, rapaz Eu falei, conversa com todo de Sabirila, seu c***, você é cachorro inteiro, o bando tá me sacanear Eu, Braz, o Guilherme, o Menão, o Lini Ah, rapaz, o Carlos Eliezer, o pessoal tá ligado É, o Eliezer é outro safado também, tudo domingo foi ele que disseram a Sabirila Não, eu falei com o Eladio, rapaz E aí também vai de uma manhã, esse c***, esse c*** Rapaz, peraí, Sabirila, aí é... Sabirila é um c***, meu amigo, você não sabe quem tá mexendo, não Não, Sabirila, pai, pai Não, rapaz, eu só liguei porque eu pensei que você ia se lembrar de mim Não, rapaz, eu só liguei porque eu pensei que você ia se lembrar de mim Não, rapaz, porque você não contrata direitinho, que aí é conversa Fica o c*** de apelite pra cima de mim, pô Não, foi porque o Eladio disse que você foi pra aí, porque aí tem muito sabiá e muito burila, Sabirila Porra, a mulher tem que tomar no c***, eu vou desligar esse c*** de novo, não ligue mais não, viu Ei, Sabirila, peraí Ei, Sabirila, peraí Tem pessoal que nunca veio, vão fazer piquenique, vão almoçar e tudo aí É um pessoal que não tem muita educação, né, não tem Tem, sim, tem muita, mas tem gente, muita gente do Itario que é educado, moço, que é isso Não, é porque esse pessoal é lá da, da, da Engazeira, aí não tem Da Engazeira? Hum Quem disse que o povo da Engazeira não tem educação? Ah, sim, não, eles são, é do, 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 c*** que tem lá O pessoal, o pessoal é meio, eu tenho medo de levar caralho e banho da senhora Porque o pessoal não tem educação não, sabe Olha, filha de rap**a, tu não vem com frescura dizendo que o povo de Afogado não tem, mas olha, não tem fresco, rapaz A senhora, vem aí, vem aí, vem aí quem é Alô Oi Ah, a senhora é do, do, é porque eles são lá do, 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 do sítio Pauleta, a senhora é de lá também, é? Dos Pauleta Ah, por isso que pedi pra indicar a senhora aí, né Oi, não, mas não tem interesse, a senhora é de lá, é? Sou Não, não tem interesse não Eu sou, eu, eu nasci em Afogado da Engazeira, minha família aqui é da Engazeira, mas olha Não, mas a senhora não é do sítio Pauleta, não, não? A p*** que lhe pariu Não, então não tem interesse não Quem é de Pauleta é a p*** que lhe pariu Não, não tem interesse não, não tem não, porque assim, o pessoal é muito mais educado, o pessoal assim A gente viu lá, a canaralha, o ônibus todinho, quando a gente trouxe, não tem interesse não É uma história, rapaz Eles, eles, o pessoal, desculpe dizer, mas o pessoal cagou dentro do ônibus Hein? Me desculpe dizer, mas o pessoal cagou dentro do ônibus Então deve ter sido a rap*** da sua mãe, porque o pessoal da Engazeira não faz isso não O pessoal fez da Engazeira, o pessoal do, se tá vindo, aí eu não tenho interesse não, viu? A senhora me desculpe Não, foi a p*** que lhe pariu que cagou dentro do ônibus, viu, seu freio? Ó, e cuidado, porque senão ele vai acabar o banheiro da senhora Mas, ó, é mesmo, mas os nojentos que vêm aqui, com certeza deve ser, deve ser seu irmão, seu pai, que vem e faz cocô dentro do banheiro E a senhora, eles vão, eu digo a senhora, porque eu sei O pessoal do Sítio de Espauleta, ali na Engazeira, eles são, é um pessoal que, assim, não gosta nem de saciar, né? Mas, ó, é mesmo, mas isso não existe não, viu? A senhora de lá, é Ó, é por isso que eu não queria nem dizer, mas vou dizer Uma vez eu fui tomar aí um caldo de bode, ó, que tava pura bosta O que, menino? Menino, quem faz o caldinho de bode, sou eu, cachorro da molecha Desgraçado, ó, infeliz das costas roucas Miserável Vê só, deixa eu dizer uma coisa Ó, é por isso que tá pura bosta O bode, eu sei que eu não quis dizer, senhora Mas agora que eu sou porque a senhora do Sítio de Espauleta, na Engazeira, eu vou logo abrir o jogo, né? Que eu não sou descondenado, eu não sei Dos pauletes, isso é coisa de luninha Eu não sou descondenado, a senhora Bem que eu desconfiar que a senhora é da Engazeira Porque o pessoal não tem, assim, costume de saciar, né? Na Engazeira Que marroia, que fresco E outra coisa Esse, esse bode, é bode mesmo ou é cachorro? Claro que é bode Não é cachorro, não? Cachorro, cachorro é estu, nojento Cachorro, é a p*** que te pariu, viz-se Que é o fresco do teu pai, é que é cachorro E a tua mãe é uma cachorro, uma cadela safada Não, aí fica difícil, viu, da senhora É, fica difícil mesmo Eu não sei porque é que eu tô te escutando, fresco Vai te f***, puto Como o Helmi? Olha, tá chamando aí Tá queimando o óleo, né? Fica dizendo que o bode daqui era merda pura, rapaz Alô? Alô, Dona Silvano? Aí, eu fui feliz de novo Caiu aqui a ligação O quê? Caiu a ligação Caiu um p***, foi eu que desliguei, seu fresco Ai, não disse que o b*** Aí, eu fui feliz de noite, teu c*** Viz-se p***, safado Não disse Vai te f***, porra Não disse que o b*** Vai te f***, porra Vai te chamando aí Alô? Alô, Silvana? Eita, infeliz das costas oca Miserável Filho da peste Filho da cara de b*** Frango da orelha lascada Vai arrascar os cabelos do c*** Puto Aí, assim Safado Por isso que eu digo Por que tu não tem arromba pra carra de c*** Frango Por isso que eu digo Nojento Esse povo da Engajara é mal educado Tá vendo? A senhora Ah, tá vendo Lulinha, ele ligou de novo A senhora é mal educada É o quê? A senhora é mal educada Esse povo da Engajara é mal educado Sou mal educada sim Sou mal educada É você que ainda fica ligando pra cá, seu fresco Ai, se eu souber Ai, se eu souber que a senhora botou Por isso, ai, eu não vou nem dizer Eu digo Botei o quê? Eu botei o quê? Uma r*** no teu c*** Eu não tenho não, fresco Não, não é por causa disso não Porque a gente vai comer aí uma coisa de tudo O pessoal fica com uma cartinha de cocô Maior do mundo, né? Mas não, é mesmo? Que fresco, safado Dizendo que todo meu tira gosto Vai te f*** Vai tomar nesse teu c*** de c*** Vai sentar numa trouxeira de c*** infeliz Escuta 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 Oi É por isso que eu digo Eu já soube já O menino vai me dizer aqui Tu tá se mijando já A senhora tá em caseira A senhora é dos pauletes Por isso que eu digo Esse povo é mal educado É, né? E nem me diga que a senhora é filha do velho Jozinho Pensa que não vai pôde Aquele velho É infeliz Olha, falou até de papai Vai te f***, puto Não fala no meu pai não, imundo Respeita a polícia, rapaz O meu pai era um homem nojento Seu ceboso Respeita a polícia Vai tomar no c*** Vai sentar numa trouxeira de c*** Puto safado Eu digo Vou dizer agora Não me poupe Não me poupe Se for logo pra dizer Diga, mãe Diga pra dizer Escuta Eu vou dizer Timbu Timbu Ai, mãe Mãe Timbu Antônio Antônio Bota esse travesseiro aqui em cima Do dovo e de mãe Você sabe o que é Timbu? Timbu Dê a espada Enfiada Todinha No teu c*** Filho Rapaz Que manta Peraí Olha Com 3.007 de setembro Pegue a espada de Dom Pedro Enfie Com Ipiranga e tudo No seu c*** Seu filho Rapaz Rapaz Alô Timbu Caiu a ligação Timbu É a cabeça do meu c*** Seu filho Uma régua Não tô ouvindo não Rapaz Respeite pelo menos Mãe Respeite que nós estamos Na semana da pátria Tu Cadê Cadê a tua nacionalidade Filho de rapaz Na semana da pátria Eu tô dizendo Negócio desse E mãe Dizendo que eu tenho Que não sei o que Que não sei o que Que não sei o que Mais Que eu tenho uma notícia E tudo Eu julgando que fosse Coisa de mãe E tu vem com esse negócio Desse nome Timbu Timbu É meus Timbu É a cabeça Da minha c*** Timbu É É a casa Do c*** Timbu Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer o seguinte Eu vou passar por aí Aí eu já vejo Eu falo com sua mãe Sei que já é muito ocupado Porque Aí eu posso fazer o seguinte Sabe Timbu Eu posso Eu posso Alô Timbu Timbu Eu vou fazer o negócio aqui Bem imoral Bem imoral Com esse filho da égua É Timbu Oi Timbu Açoeira Vou dizer que o negócio Timbu Timbu É a cabeça Da minha c*** Filho da égua É Timbu Timbu é meu c*** Filho da égua Aumenta a açoeira Açoeira aqui Tô não quer que esse filho daqui Mamãe moça Ô Aumenta Timbu Timbu é meu c*** Seu filho da égua É Timbu rapaz Alô Alô Sim É mestre aqui por favor Mestrinha É Eliane Quer falar com ele Fala aí que ele tava Ele tava bebendo água aqui O negócio O cara ligou pra ele Ele ficou meio nervoso Aqui Fala aí 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 Foi que me ligou pra ele foi Não 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 fui eu não É Eliane Quer falar com ele Tá bom Fala aí que ele tá ali Aí Tá mentindo Fala aí Fala aí que é pra tu Esses cabos ainda me matam Rapaz Tem o que é aqui O vira brequim Botou essa Indicada Na grampola Alô 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 Timbu Rapaz caiu aqui Você continuando É tudo de novo É continuando Faz comigo não Rapaz Eu sou Eu sou um caba Referinário Nesse negócio Nesse negócio de carro E tudo Mãe tá aqui Pé de mim Rapaz Eu vou botar a polícia Pra olhar esse número aí Homem Eu não aguento mais Um negócio desse Eu não sei mais Nem por onde é que eu te mandei É Eliane Eu não sabe o que é É só pra você Eu não sei o seguinte Vem Carro Sabe o que tu não sabe Eu vou botar o vira brequim Meu teu Tá bom Se tu achar pouco Eu meto um mangote Tadinho Tadinho Teu fiofó Acaba fico a ego Ei Sabe o que é Pega a dinha Dumbuzão Você quer fazer Né Qual é a sua data Qual é o período Eu sei Eu sei É que o teu pessoal Lhe chama de Edson Lima Como é rapaz É Edson Lima É Edson Lima Não é Edson Lima Não fresca não Rapaz Não é Tu não era Você fresca Fio de rapaz Tu não era Da limão com mel Limão com mel Esse negócio de limão com mel Não tava com mel não Mel é que sai Do meu Fio de rapaz Ei Pera aí rapaz Respeita a polícia Respeita a polícia O que rapaz A polícia vai se dar Se dar o luxo Ficar ligando pro celular Do outro Frescando hora dessa Não é rapaz É porque é o seguinte Tu quer a data Rapaz Não é que Você é muito Incomendante Eu sou nervoso Viu cara Não Você é inconstante Você saiu de limão com mel Agora tá na gatinha manhosa Como é rapaz Você ainda saiu de limão com mel Agora tá na gatinha manhosa Que p**** de gatinha manhosa Gatinha melada O que rapaz Tá confundindo as bolas Rapaz Ei Pai faça aí um show Da gatinha manhosa Pra gente Seu po Vai ligar pro Pro Fio de rapaz Pra contratar essa Aqui O seu contrato Eu tava dando Seu po Tá ficando maluco Rapaz Ligar o celular dos outros Os caras repousando Aqui Viajando no mundo Trabalhando Então muito é um baitola Tem um tipo de boitente Não sabe o que é macho Agora é porque Eu tinha confundido Rapaz É porque Confundido o que? Não porque Calma Tu quer tratar o negócio É do trato Tu diz a verdade aí Onde é a data Não é sério Sabe o que é rapaz É porque Eu tinha confundido Porque o Cristiano Tem me dado o nome Eu tinha confundido você É por que o Cristiano Que tá falando hein cara Não Antônio Luiz É porque eu tinha ele confundido Porque realmente Você parece com o Edson Lima E tudo Mas eu Não rapaz Eu tô saudável rapaz Não eu não tenho nada a ver não Mas escuta Aqui não tem nada a ver Tu me conhece senhor Tu já me viu Não rapaz É porque é o seguinte Tu já me viu Nós estamos trabalhando aqui É Aqui na região do Maranhão Né Certo Vocês tem o que aí Vocês tem rádio Pra divulgar Como é Não rapaz Nós temos aqui É porque a gente tem um sistema Todo montado aqui Pra estourar a sua banda Né Alemão com Ale Certo Certo A gente tem aqui Um As difusoras sabe Ah Aquelas radinhas comercial Que é isso rapaz Não mas nós estoura Qualquer pessoa aqui Nós estouramos Nós estamos estourar Os outros de vergonha Estão na bala Né Não Não meu amigo Nós temos aqui Uma difusora Nos postos São três postos Que joga a difusora Me tá ficando doido Né Nós Tá Sacanagem Não meu amigo Nós temos umas boca Aqui De som Difusora Que as cornetas Pois tu deve usar Essas boca Pra tocar A porra da banda Que tu falou E não eu Não Nós estouramos aqui Lupis Lopes Tá estourado Na região Aqui Só em boca Quem é Lupis Lopes No jogo Do bichinho Diado da Lupis Lopes Cara Quem é Você agora Tá na gatinha manhosa Tá querendo falar Gatinha manhosa O que Filho de gato Gatinha manhosa Cara Não Mas você Rapaz Tu quer fracar Com minha cara Você Ó Se eu descobrir O teu telefone Tá no meu pina Eu vou descobrir Quem é esse Filho de gato Tá falando Ei Edson Limão Pera aí Edson Limão Da tua mão Da tua mãe Me respeita Mas eu Tão viado Tão corno Você fica botando Boneco Botando E botando boneco Que Bota boneca No teu Filho de gato Quero me trazer Com o circo Fica ligando pra gente Sabe quantas Ei Sabe quantas Pessoas Cabra aqui no circo Foi Que O seu Toca Empurra de circo Eu tenho Uma bunda Rapaz Sim Meu amigo Circo Se você Não sabe Doidinho Fica pra palhaço Pra tudo Pra palhaço Não Não Circo A gente faz Festa aqui Pra não Precisar Gastar Dinheiro Construindo Ô rapaz Meu amigo Sabe Quanta Pessoa Nós botamos Aqui Com o Lupis Lope No circo Que Lupis Lope É um Pau No C Também Rapaz Sabe Quantas Pessoas A gente Botou Aqui Quarenta E Seis Pessoas Quanto Quarenta Seis Tão Pau No C Rapaz Você Comendo Merda Rapaz Você Com Gatinha Manhosa Botaram Que porra De gatinha Manhosa Eu não sou De gatinha Manhosa Não Nem cantor Eu sou Rapaz Não parece Com Edson Lima Não Seis Nem Que O Aviação Na Televisão Você Quer Adson Lima Não Rapaz Nem Conheço Você Fica Botando Boneca Nós Temos Aqui Difusora Que Fica 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 Doido Tão Doidinho Rapaz Nós Temos Carro De Sonho Nós Temos Circo Rapaz Carro De Sonho Tô Doido É Deixa Dizer A Região Pra Ver Se Tão Tão No C Domingo Só Garantia 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 O Cristiano Garantiu Eu Tenho Uma Folha De Dois Mil Quinhent Para Cobrir Toda Semana Você Tá Doido É Se Eu Pau Cristiano Diz Que Você I Pau De Cristiano Cristiano É Doidinho Como Tu Fica Me Perturbando Rapaz Rapaz R$ 250 Reais Quem Rosinha Sanfoneira Rodinha Rosinha Tu Tá Falando Só De Gente Que Não Tá Na Mídia Nós Tamos Na Mídia Temos Uma Música Na Mídia Temos Português Todo Mundo Conhece Todos Tão Cantando Rapaz A gente Rala Muito Aí Vem Pau No C**** Como Tu Um Fico De Rapaz Assim Que Me Meu Amigo A Gente Só Tem Interesse Você Pra Comprar Empanada Do Ciclo Eu Não Tenho Interesse Comprar Empanada Tu Tá Doido É Bicho Tá Maluco É Doidinho Porque Aqui No Grajaú O Pessoa Prefere Show Alí Javestade Grajaú Sim Javestade É Tudo Porra Para Javestade Rapaz Edson Lima Cé Especa Polícia Viu Rapaz Tua Porra Filha P*** 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 Não Sabe Com Minha Cara Não Rapaz Tá Passando Com Cato E Homem Rapaz Seu P*** Me Respeite Rapaz Rapaz Eu Tô Querendo Fazer Não Rapaz Eu Tô Querendo Fazer A data Sexta Que Tá Mexendo Não Rapaz Eu Tô Querendo Fazer A data Sexta Que Tá Mexendo Não Viu Cara Tu Não Sabe Não Viu Doutor Eu Tô Querendo Fazer A data Sexta De Sábado É Grajau E Luzilândia Rapaz Luzilândia No Piauí Sim Tu Fala Direito Cara Que Que Desconfundido Desconfundido Nem Fala Tu Sabe Direito É É O Seguinte Rapaz Quando Cê Chegar Aqui Eu Vou Ver Se Eu Mando Dinheiro Atespado Quando Cê Chegar Aqui Eu Sei Quando Cê Chegar Aqui Com Esse Lariado Fuleiro Aí Rapaz Não Pera Ai Eu Sou Tão Profissional Quando Cê Chegar Aqui Eu Só Querido Servir A Sã Você Tem que ser Profissional Mas Eu Tenho Do Sério Rapaz Tenho Do Sério Eu Escuto Porque Quando Cê Chegar Aqui Na Rodoviária Eu Vou Mandar Minha Pampa Ele Pegar Eu Chegar Na Rodoviária Se A Banda Cabe Dentro Da Pampa Rapaz Tem um Pão No Pão No Amigo Rosinha Sanfoneira Vem pra Cá Com Triângulo Sanfoneira O Panneiro E a São F*** Comprado R$100 Tem estrutura Rapaz Son Luz Tem um Cantor Tem uma Fona De Pagar Toda Semana Negócio De 400 Reais Tronto Quatro 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 R$100 Limpou C*** Da Tua Mãe Pó Eu Vão Comprar A C10 Não C10 Não C10 Sim Ei Doidito Tá Confundindo As Bandas Vai Contratar Um Triozinho Aí Rapaz Só me tirando Do sério Cara Teu telefone Tá Aqui Rapaz Eu vou ligar Pra telemáticos Vê quem é o dono Desapôr Desse telefone Rapaz Não é o Edson Lima Da Gatinha Manhosa Edson Lima É meu P*** É o P*** Filho De P*** Que F*** Edson Lima Rapaz Seu Edson Lima Nome do É Paulo P*** Tá Ficando Doida Ó Vai Tola E Os Que Me Esquenta Ai Tom Mais Seu P*** P*** Eu fiquei com medo Dele Vim pelo telefone É só Sode Pegadinha Do Muzão P*** P*** Escuta A gravação Que a gente Fez Escuta Aí É só Sode A gravação Para Contratar A banda Tremela De Gato Você Liga E é só Sucesso Aqui Você Pede A gente Toca Contrate A banda Remela De Gato Para Contratar Ligue Para Ele Paulinho Edson Lima Edson Lima Que P*** 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 Edson Elma Segundo telefone Que eu toco Com esse cara Que que tá Fazendo Esse cara Edson Lima Edson Eu P*** Da É É TCHO Lima LIMA É TCHO LIMA É TCHO LIMA TCHO LIMA É TCHO LIMA Seu p*** Seu p*** Selvatora Corno Ai Pra TCHO BÁ Os DOS FILE Seu p*** Seu p*** Seu p*** Seu p*** Seu p*** Seu p*** E Edson Lima Tu tá Na gatinha Molhada É Que f*** P*** Que p*** De gatinha Molhada Que é Uma p*** Gatinha Manhosa Que p*** Manhosa É Minha P*** Seu p*** É Edson Lima Edson Lima É Minha P*** No p*** Da tua Mãe É Minha Minha Arrombada Ah Minha Tu tá ligando pra mim P*** Tu fica ligando pra mim Que que te dá F*** F*** Meu telefone Tu é O meu dedão Meu telefone F*** Tu tá ligando pra mim Cara Não Não É É É É É É É Não Não Porque é O seguinte Você quer Querem ser empresário Da minha banda Edson Lima Aí Edson Lima E Essa p*** É Você que dá Tu tem Banda P*** P*** Edson Lima P*** Edson Lima Que é roubado Ai Você não Liga Você não Liga Mas P*** Que é que a gente Não tem interesse Pelo Edson Lima P*** F*** 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 Edson Lima P*** Porra Ai Eu tô chupando A minha P*** Edson Vai ligar pra tua Mãe Ai Que f*** F*** P*** P*** Ei Tudo bem Não Se ligar A gente Resolve Eu levo lá Tá certo Meu trabalho Nem é esse Viu Põe tá bom Chico Twitter Põe eu Eu vejo aí Como é que A gente faz Qualquer coisa O que foi aí Tudo isso aí Não Tô sentindo Chico Twitter Eu levo Eu lido depois Alô Ei Chico Twitter A ligação caiu aqui Rapaz Chico Twitter É a p*** Que lhe pariu F*** É a cabeça Da minha p*** No seu p*** F*** F*** Rap Que lhe pariu Chico Twitter Dado Vá ligar pra p*** Na sua mãe Filho da p*** Vá pra p*** Que lhe pariu Vá tomar no p*** Seu viado Chico Twitter Chico Twitter É o p*** Da sua mãe Filho da p*** Seu viado Safado Ei Chico Twitter Chico Twitter É a minha p*** No seu p*** Filho da p*** Eu quero lhe pegar por aí Que eu vou lhe su** Pare de falar F*** Que o menino Chico Twitter Chico Twitter É a p*** Da sua mãe Seu viado É É É É É Vai tomar no p*** Ei Peraí Chico Twitter Você é de novo Filho da p*** Ei Graças a você vai Chico Twitter Eu vou lhe afo é a minha p*** Meu amigo Deixa de p*** Faça logo o menino Nesse carro Chico Twitter Vai tomar no p*** Meu amigo Você não tá entendendo O que eu tô dizendo não Você tá ganhando Essa p*** Ele não sabe se expressar Chico Twitter Vai pra p*** Que pariu Seu c*** Pegadinha do Muzão Estação Sate Seu c*** 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 Seu c***